Oi, eu sou a Camila e isso é um par de sandálias havaianas. Em alguns minutos, essas sandálias vão mostrar para você o segredo para eliminar a candidíase. Assista essa apresentação até o final e você também vai descobrir três dicas simples e poderosas que vão ajudar você a erradicar a candidíase sem cremes ou remédios, recuperar sua autoestima e voltar a levar a uma vida normal. Pegue papel e lápis e comece a anotar, pois ainda não decidi por quanto tempo vou deixar essa parte da apresentação gratuitamente na internet. Você pode até achar que já tentou de tudo e viu de tudo no tratamento da candidíase, mas essas dicas exclusivas são tão simples que podem ser tudo o que você precisa saber. Lembre-se, nos próximos minutos vou compartilhar com você como eliminar a candidíase e revelar segredos que vão revolucionar sua vida. Mas primeiro, eu vou contar minha história desesperadora. Então, continue assistindo, combinado? Eu nem sempre fui uma especialista em candidíase. Eu lembro até hoje o dia em que eu decidi que ia achar a cura para essa praga. Eu vou contar essa história para você agora, mesmo que não seja muito agradável. Você precisa saber o quanto desesperada e no fundo do poço eu estava me sentindo antes de descobrir a solução que eu vou compartilhar com você hoje e me permitiu viver sem candidíase e curtir uma vida livre e maravilhosa. Se você é uma mulher ou homem que sofre com essa maldita doença, você vai se identificar com a minha história. Era uma quarta-feira, três e meia da tarde, final de dezembro de 2014. Eu tinha acabado de voltar de uma consulta com a minha ginecologista. Ai... E nem preciso dizer o quanto eu estava desanimada. Mas vou contar mais sobre essa consulta já já. Eu sabia que eu precisava resolver esse problema, mas não sabia como. Mas um evento foi a gota d'água. Antes de finalmente tomar a decisão que alguma mudança séria precisava acontecer em minha vida, eu moro no Rio de Janeiro, em Copacabana, e o calor estava insuportável. Eu queria muito ir à praia com a Lúcia, uma das minhas melhores amigas. Mas eu estava desesperada porque a última vez que eu tinha ido na praia, as coisas não tinham acabado nada bem. Eu estava cansada de tudo e tinha que me livrar do estresse, pois naquela época eu estava deprimida e sem dinheiro. Nem pensei duas vezes. Coloquei o biquíni, minha sandália havaiana preferida, e peguei uma praia de final de tarde maravilhosa. Eu me senti melhor e terminamos o dia comendo uns salgadinhos para encher a barriga e um sorvete porque ninguém é de ferro. Nos despedimos e fui para casa. Queria tomar um banho porque meu namorado ia passar lá em casa para assistirmos um filminho e depois, quem sabe, dormir na casa dele. Já estava pronta para sair quando ela voltou. A má companhia apareceu de novo. Tive uma das piores crises de candidíase que já havia passado na minha luta de três anos. Fiquei muito ardida, com coceira, sentindo dor para ir no banheiro, aquele cheiro desagradável, enfim, o pacote completo. Naquela hora, senti que minha vida não tinha mais jeito, nada mais tinha solução. Era impossível conviver ou viver com essa desgraça. Ela já estava acabando com a minha autoestima e me sentia suja. Foi então que lembrei daquela consulta da ginecologista que tinha ido depois do almoço. Eu tinha acabado de gastar 110 reais em uma médica super recomendada e mais 55 reais em uma caixa de fluconazol, 150 miligramas, e um tubo de miconazol. A essa altura, eu não acreditava em mais nada. Só gastava e gastava dinheiro e não resolvia nada. Já tinha tentado todos os zóis da farmácia. Eles davam algum alívio temporário, mas nunca curavam o meu problema. Eu não entendia por que, mesmo depois de visitar vários médicos e tentar muitos remédios, nada me curava. Eu não sabia para quem pedir ajuda. No desespero, tomei o comprimido, passei o creme lá embaixo e rezei para passar. Liguei para o meu namorado e avisei para ele nem passar lá em casa. Eu estava com vergonha e sem vontade de sair de casa. Eu fui dormir confusa, desesperada, desanimada, deprimida. No dia seguinte, estava tudo na mesma, dor, coceira. Foi aí que eu tomei a decisão mais importante da minha vida.